Santo, 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 Senhor é bendito, a casa é sua, pode entrar, mesmo assim de mim. E esvazio de mim Aleluia, Jesus! Só pro teu lugar Com o teu trono Vem reinar Nós queríamos te ouvir Nós queríamos te ouvir E vai! Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus! Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus! Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus! Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus! Apareça Que o teu nome cresça Desde este lugar Desde este lugar Desde este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me enviar Vem me enviar Vem me enviar Vem me enviar